50 expressões em francês muito usadas. A gente fez uma super seleção de 50 expressões idiomáticas em francês que são muito usadas na França. Para quê? Para que você consiga entender quando você assiste a filmes, a vídeos ou quando você estiver na vida real na França. E para você também saber usar, tá? C'est parti? Allons-y! Olá, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile e eu sou francês e vou te dar dicas que sou nativo para te dar. E você está no canal A Française A2 para despertar seu francês, para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então é com maçã. Maçã em francês é pôme. Pôme. Une pôme. E aí a expressão seria? Tomber dans les pômes. Tomber dans les pômes. O que isso significaria? Ou seja, tomber, eu aprendi que é cair. Cair. Então eu tenho cair nas maçãs. Eu caí em cima de um monte de maçã. Isso seria literalmente exato. Mas essa expressão significa s'évanouir. 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 S'évanouir, ou seja, dismaillar. S'évanouir. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu dismaiei esta manhã. Ce matin, je suis tombé dans les pômes. Ce matin, je suis tombé dans les pômes. A segunda expressão é... Les deux dans le nez. Les deux dans le nez. O que significa essa expressão? Significa... É muito fácil. É muito fácil. Les deux dans le nez. Por exemplo... Hier, j'ai réussi l'examen. Les deux dans le nez. Hier, j'ai réussi l'examen. Les deux dans le nez. Ou seja, ontem eu passei o exame facilmente. Com a primeira expressão que a gente tem com un chá. Doner sa langue au chá. Doner sa langue au chá. Literalmente, seria... Dar a sua língua ao gato. Como assim? Eu vou dar a minha língua de presente para o gato. Que coisa bem estranha. Na verdade, você vai renunciar. Renuncer. Renuncer, abandonar. Abandonar, achar a solução. En francês, seria... Renuncer a trouver la solução. Renuncer a trouver une solução ou la solução. Quer dizer, né? Você vai deixar para lá. Você vai desistir de encontrar a solução para um problema. De dar uma resposta. De refletir no que você está falando no meio da conversa. A primeira cor que a gente vai ver hoje é a cor rosa. Como esse post-it aqui. Rosa. É do outro lado. Do outro lado. A cor rosa. Como é que a gente diz rosa em francês? Rose. Rose. La vie en rose. La vie en rose significa a vida em rosa. Como naquela música de Edith Piaf. Exatamente. E o que significa essa expressão la vie en rose? La vie en rose significa ser otimista. Etre optimiste. Então tá. Então quando a Edith Piaf canta lá, la vie en rose, ela tá dizendo que voar la vie en rose, é isso, né? Voar la vie en rose, ver a vida em cor de rosa, é uma pessoa que está vendo a vida, vendo o mundo de maneira otimista. Do lado otimista, sim. Coucou, afrançados. Salut. O que significa, em francês, la gueule de bois? La gueule de bois. Literalmente, la gueule, a cara. Gueule, cara, de bois, de pau. Bois é pau ou madeira em francês. Então seria gueule de bois, cara de pau. Mas esse não é o significado real. Nada a ver, nada a ver com cara de pau. E ressaca. Avoir la gueule de bois é estar com ressaca. Ok? Gueule de bois. J'ai la gueule de bois. J'ai trop bu hier. J'ai la gueule de bois. Então, a voir la gueule de bois. Est-ce que tu as la gueule de bois aujourd'hui? Est-ce que tu as la gueule de bois aujourd'hui? Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. E o que significa essa expressão, ça me prend la tête, que seria palavra por palavra? Isto me pega a cabeça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. E isto me estressa, né? Isto me... sei lá. Me deixa nervoso. Nervoso, né? Ça m'énerve. Isso me deixa nervoso. Me chateia. Me chateia. La tête. Claro que ela vai fazer o accord. Ela vai concordar com a pessoa. Aqui que foi o tu que eu tô falando, eu tô me prend la tête. Se for comigo, como Emile falou, ça me prend la tête. Quer dizer, eu estou preocupada, eu tô chateada com algo que está acontecendo. Casser les pieds. Casser les pieds. Quebrar os pés. O que significa quebrar os pés em francês? Casser les pieds. Encher o saco. Sabe aquela pessoa chata? Ela tá te quebrando os pés. Por exemplo, il m'a cassé les pieds, celui-là. Il n'a pas arrêté de parler. Il m'a cassé les pieds, celui-là. Il n'a pas arrêté de parler. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quando o gato não está lá, quando o gato não está ali, quando o gato não está aqui, as, 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 as souri, ó. Os ratos dançam. Os ratos dançam. Como assim? Acho que é bem ilustrado. Para ilustrar, acho que é muito simples. Vou dar um outro exemplo. As pessoas inferiores fazem a festa, fazem o que querem e nunca deveriam fazer o que o superior gostaria que elas fizessem. E aí, qual é a expressão que você quer falar pra gente aqui de língua? Pratiquer la langue de bois. Eu vou dizer o que significa isso. Literalmente. Literalmente. Praticar a língua de madeira. Na verdade, é parler sans rien, reveler d'important. Parler. É isso que significa essa expressão. Parler, falar, sans rien reveler d'important. Sem revelar nada de importante. Ou seja, aquela pessoa que fala, mas na verdade não chega ao ponto que a pessoa quer ouvir o que ela quer dizer. Geralmente você pode ouvir essa expressão, langue de bois, quando tem uma entrevista e que os jornalistas querem saber uma informação muito específica, tipo, para revelar um segredo, não sei o que. E que a pessoa vai falar só, assim, coisas bem simples, básicas. E aí não dá a resposta que o jornalista quer, né? Então isso é pratiquer la langue de bois. Azul. Azul. Azul em francês é bleu. Ou seja, faz a boca do O e fala E. Bleu. O que é interessante é que em francês existe a cor azul no masculino e azula no feminino. A pronúncia é a mesma, tá? Só muda que tem esse E no final. Então tá bleu. Vamos ver qual é o exemplo com a cor azul. Un cordon bleu. Un cordon bleu pra mim é uma comida. Que é como se fosse um frango empanado. É isso também. Queijo com presunto, né? Un cordon bleu. A gente usa essa expressão pra falar de uma pessoa que cozinha muito bem. Então tem a ver com a gastronomia. Uma pessoa que cozinha muito bem. Como Emile, por exemplo. Que cozinha muito bem. Emile é um chef cuisinier. Ou seja, Emile é um chef de cozinha, né? Emile é um chef cuisinier. Ele é um cordon bleu. Quer dizer, ele é chef de cozinha, né? Chef cozinheiro. Ele cozinha muito bem. Donner um coup de mão. O que significa isso, Roberta? Literalmente. Donner um coup de mão. Então, literalmente, seria dar um golpe de mão. Então, donner um coup de mão significa, em francês, dar uma mãozinha. Mãozinha. Dar aquela ajuda amiga. Talvez seja um empurrãozinho, né? Por isso que é um coup de mão. Talvez seja empurrar com a mão. Ajudar. Em francês, é como que você falou? Ajudar. Ajudar. É como se você estivesse falando assim, ó. E-der. Uma outra definição é Rendre serviço a quelqu'un. Rendre serviço a quelqu'un. Significa fazer um favor para alguém. Então, se eu quiser pedir ajuda para Emila. Emila, peux-tu me donner um coup de mão, s'il te plaît? Favor, no final, né? S'il te plaît, informalmente, porque eu estou falando com ele, que eu chamo de tu. Então, a expressão é Prendre quelqu'un pour une poire. Prendre quelqu'un pour une poire. O que isso significaria? Olha, quando a gente fala Prendre quelqu'un pour Alguma coisa Prendre quelqu'un pour Alguma coisa Significa Achar que alguém é Alguma coisa Certo? Então, se eu dizer aqui Prendre quelqu'un pour une poire C'est estimar Que uma pessoa é uma peira Estimar Achar que a pessoa é uma peira Julgar Que a pessoa Seja uma peira Mas o que seria uma peira? Uma peira Literalmente, então, é Pegar alguém Para uma peira Literalmente, seria isso Mas como Prendre aquele campo Significa Julgar alguém Estimar que alguém É alguma coisa Estimar que alguém É uma peira É um idiota Uma idiota Um idiota Certo? Então, é achar que a pessoa é um bobo Avoir Um chá Dans la gorge Avoir 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 Un chá Dans la gorge É isso Que significa Essa expressão Literalmente Ter um gato Na garganta Ter um gato Na garganta É quando você está Com aquela coisa Meio incomodando Assim, na garganta E às vezes A sua voz falha Fica com a voz rouca Você não consegue Falar direito Tem dificuldade A falar corretamente A cantar Ainda mais Está difícil Talvez você esteja Com inflamação Na garganta Je ne vais pas Pouvoir Chante Aujourd'hui Eu não vou poder cantar Hoje Car J'ai Un chá Dans la gorge Anota aí, tá? Ou seja, eu não vou poder Cantar Hoje Porque Car Porque Eu tenho Um gato Na garganta A expressão É bem parecida Com o em português Sorriso Sorriso amarelo A gente fala o verbo Rir Rir Jaune Quer dizer Rir Amarelo E o significado É o mesmo Que em português É aquela pessoa Que não está achando Graça em alguma coisa E está forçando Para não pegar mal Essa seria a definição Se forcer A rir Ele está se sentindo Desconfortável Aquela situação Não está agradando Muito ele Significa Ele está se sentindo Desconfortável Então Malaleza Presta atenção Que a gente fala Como se fosse uma palavra Malaleza 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 Desconfortável Com a situação Aí Ele é malaleza Ele rir Jaune Ou seja A pessoa deve ter feito Alguma piada Que ele não achou De uma graça Pronto Isso é Rir Jaune Hoje Você vai aprender O que significa A expressão França Coup de fudra Coup de fudra Literalmente Significa Golpe de raio Mas Na verdade Significa Uma coisa Muito mais romântica Que é Amor À primeira vista Lembra dessa Coup de fudra Amor À primeira vista Mais ou menos O que aconteceu Comigo Emílio E você Já te viu O Coup de fudra E aí Qual seria A expressão Com cabelos Se tirer Parle Cheveu Tirer É puxar Em francês É puxado Pelos cabelos Na verdade Seria um raciocínio Sim Difícil A entender Ou isso é mentira Ou realmente É um negócio Muito complicado Assim Não faz sentido C'est tirer Parle cheveux Ton histoire É tirer Parle cheveux Essa história Não faz muito sentido Explica aí melhor Não está muito claro Isso aí não Então presta atenção Que a expressão Em si É Étre Tirer Parle cheveux Porque aqui Você vai fazer O acorde Com a palavra Tá Étre Que é o verbo Ser Ser tirado Ser puxado Pelos cabelos Aí a gente está falando Que a história Não faz sentido Vai ser Ton histoire É tirer Parle cheveux É tirada Pode ver que a Amelie Colocou Inclusive no feminino E aí Esse verbo Étre Ele vai ser conjugado De acordo Com o que é Que você está dizendo Que é forçado demais Hier J'ai couru 42 km Sem me arrêter 42 km? Sem me arrêter Tu contas de salada Mais não E isso que significa RACONTER DE SALAD Literalmente Contar saladas Contar saladas Mais na verdade Contar mentiras É aquela pessoa Que exagera Que é impressionante Outra RACONTER DE SALAD Então o que eu falei Tu me RACONTER DE SALAD Você está me contando saladas Você está me contando mentiras Me dizendo mentiras Baboseira Bom, é verdade Eu RACONTER DE SALAD J'ai RACONTER DE SALAD Coloca aqui nos comentários Treina Faz aí uma frase completa Com essa expressão RACONTER DE SALAD E deixa teu like aqui no vídeo Salut Até a próxima Eu estou esperando Que alguma coisa Muito positiva Aconteça E eu quero Cruzar meus dedos E eu quero que você Cruze o dedo também Para que aquilo aconteça Cruze Cruzar os dedos Literalmente A gente usa essa expressão também Preste atenção aqui Doa Só vou pronunciar Esse doa 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 Não vai pronunciar nem o G Nem o T Nem o S E no singular É igual Le Doa Que mais? Esperar Positivement E isso aqui Significa Essa expressão Então Esperar Positivement Estou cruzando os dedos Para que isso aconteça Cruzando os dedos Isso vai acontecer Je croise Le doa Je croise Le doa Vermelho Como é que a gente diz Vermelho Rouge 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 Então preste atenção Que não é rouge Vai S-O-U Em francês Tem simplesmente o som de U Em português Então super fácil Você não vai falar rouge Vai falar rouge Não pronuncia Esse E No final Você vai terminar Nesse J Aqui Do G Exatamente Rouge É como em português Quando é que a gente está no vermelho? É quando a gente abre ali A nossa conta bancária E ao invés de ter mais Com aquela coisinha Aquela coisinha verde maravilhosa Mais O seu salário que caiu Está lá menos Todos os gastos que você gastou na Black Friday Être Significa Qua de neuf Qua de neuf Significa literalmente O que de novo Qua o que de neuf novo Mas Na verdade Significa Quais são as novidades Quais são as novas Isso de maneira bem informal Não vai chegar lá para o chefe Que acabou de conhecer E dizer Qua de neuf É muito informal E também Na linguagem informal Do SMS Vai ser escrever assim Com os números Com os números Qua de neuf Qua de neuf Nove E é isso E você Conta aqui em francês Para a gente nos comentários Qua de neuf Qua de neuf Prendre Pegar Se jambes Suas pernas A son cou Quer dizer Até O seu pescoço É fugir Sans fuir Sans fuir Sans fuir Fugir Fugir Pegar o beco Como a gente diz Sair correndo Fugir Sem ninguém ver Rapidamente É Nabo Nabo Em francês C'est Un Nave Un Nave Nabo Em francês Nave E T Em francês Tem o som do E Nave A gente fala Un nave Para falar De um filme Ruim Um filme Muito ruim Então a gente fala Ce filme É Tain Nave Ce film Este filme É Tain Nave Está com dois L Mas não é para T Exatamente Ce film É Tain Nave É só para filme Que eu uso isso Pode ser para uma série Também Mas tudo o que tem a ver Com a televisão Sua filme É tão na ver Então aquele filme Mal feito Com aquelas Sei lá Efeitos especiais Horríveis Que você vê que é falso Ou com aquele ator Péssimo Que você dá para ver Que ele está Sei lá Atuando de um jeito esquisito Exatamente Avoir La main Vert Ter A mão Verde Significa Ser um Ser um bom jardineiro Fazer jardinagem As flores As flores sempre ficam maravilhosas As plantas sempre ficam maravilhosas Com você Não sou eu Essa pessoa Mas você tem uma expressão também em português Para falar É Eu acho que é falar O dedo verde Tem alguma coisa assim Eu não me lembro exatamente como é Eu uso pouco Porque não é o meu caso Mas Avoir la main verte É muito comum para falar Etre un bon jardinier Etre un bon Très bon Muito Très Etre un très bon jardinier Quer dizer Pode levar a planta que for lá Que ela vai ficar linda Na mão dessa pessoa Mon père A La main verte Ele sabe lidar Ele sabe lidar Com plantas Com plantas E cuida bem do jardim dele Ou seja Meu pai Tá Mon père Meu pai Tem a mão verde Ele é um ótimo jardineiro Emílio? Ah Uff Desolé J'ai pas dormi de la nuit J'ai fait une nuit blanche Je suis trop fatigué Ou seja Eu passei a noite Inclaro Eu non dormi a noite inteira Eu sou muito cansado Estou muito, muito, muito cansado É isso que significa Une nuit blanche Faire une nuit blanche Faire une nuit blanche E passar A noite inclave Como dizer Estou com preguiça Olha essa galera aqui Com preguiça de andar Pelo amor de Deus Preguiça de andar Essa cidade é desse tamanho Muito pequena A gente tá aqui em Oiana No Vietnãm E como é que a gente diz Estou com preguiça J'ai la flema J'ai la flema Então a expressão é Avoir la flema Por exemplo Eles ont la flema Eles ont la flema E aí Você de vez em quando tem preguiça Treine aqui nos comentários J'ai la flema de Por exemplo J'ai la flema de marcher Eu não Eles Eles ont la flema De marcher Salut Jouer de coude Jouer é brincar Sim Brincar, jogar Jouer de coude Mas nesse sentido É mais brigar De cotovelo Assim Você Você está tentando Criar um caminho Assim Você está no metro de Paris Jejou de coude Jejou de coude Para conseguir passar Por exemplo Jejou de coude Quer dizer Eu estou aqui lutando Para tentar fazer o meu caminho para conseguir passar. Je joue de cuda, ou seja, eu estou jogando com os meus cotovelos, né? Eu estou aqui lutando para passar. Exatamente. Em francês, para explicar essa expressão é se freir um passage, um passage, um chemin, que é sinônimo. Quer dizer criar uma passagem, é isso? Criar uma passagem. Criar uma passagem, criar um caminho. A expressão é Já sei, é alguém que se acha. Não. É o quê? Não, é alguém que é muito inteligente. Por exemplo, Ou seja, ele solucionou a equação. Esse cara é muito inteligente. Provavelmente é uma equação que ninguém conseguiria resolver. É uma coisa super complicada. Ele a resolu L'équação é uma equação que ele solucionou. A equação, ele tem no citron. Ou seja, ele tem, seria, em a ver no citron, ter dentro do limão. Exatamente. Être inteligent. Retomber Literalmente, isso significa cair de novo. Por que cair de novo? Porque tomber, certo? Tomber significa cair. Então, retomber, cair novamente. Cair novamente como um gato Comanchá Sobre suas patas. Porque a gente diz que quando a gente joga um gato de qualquer lugar que for, quando o gato cai de algum lugar, ele sempre cai em cima das patas. Mas o que é que isso significa, essa expressão de fato? E que você vai saber, ele sabe se virar. Esse cara sempre sabe se virar. ele vai sempre achar uma nova solução para resolver o problema. Salut, a francesada. Salut, a francesada. Posez un lapin. Posez un lapin. O que é que significa, essa expressão, em francês? Literalmente, significa colocar um coelho. Colocar um coelho. Mas, bom, isso não significa nada, né? Você percebeu. Mas, o que significa, de verdade, o equivalente em português, seria dar o bolo. Dar o bolo. Sabe aquele amigo que você ligou lá, marcou para ir no restaurante, você chegou lá, e ele esqueceu o que tinha marcado com você, você ficou lá sozinho, ele te deu o bolo, cê-t-a-dire il t'a posé un lapin. Il t'a posé un lapin. Ok? Posez un lapin. Il t'a posé un lapin. Alguém já te posé un lapin? O que significa, em francês, en avoir mar? Por exemplo, o trem é toujours en retard. Janemar. Janemar. E o que é Janemar? Não aguento mais. Estou de saco cheio. Janemar. Janemar. Isso que significa Janemar. Então agora você vai ter nos comentários o que você não aguento mais. O que você en amar. Tu en amar de quoi? Coloca aqui nos comentários Janemar de. Janemar de. Tente adivinhar o que significa essa expressão, então. É andar como uma carroça. Não. Parece, né? Parece. Carrote. Carroce. Para você imaginar, você tem que imaginar um burro um burro que anda com a cenoura na frente. Assim. É isso que significa marcher à la carote. Anda pela cenoura, na verdade, né? Ir pela cenoura. E aí o que significa? Como é que seria explicar isso exatamente? Marcher à la carote. Vou dar um exemplo para ilustrar. Então. Il marcha à la carote. Il marcha à la carote. Il ne travaille que pour avoir sa promoción. Ele só trabalha para ganhar uma promoção. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa que não consegue agir se ele não ganhar algo em troca. A expressão é avoir la banana. Avoir la banana. Ou seja, ter a banana. Ter a banana. Avoir significa ter. E o que significa ter uma banana? É ficar muito feliz, sorridente. Ce matin, j'ai la banana. Ce matin, j'ai la banana. E aí eu penso, né, j'ai la banana, ou seja, esta manhã, ce matin, esta manhã, j'ai la banana, eu tenho a banana, eu estou muito feliz, eu estou muito animado. Me acordei animado. E aí, o que, pelo menos eu, para a minha imagem de une banana, eu me lembrei disso, para isso, é o formato da banana no sorriso. Quer dizer, pegar banana, ver assim. Ou seja, você está feliz, você está com um sorriso de banana. Então, avoir la banana. Branco. Branco, em francês, é blanc. Você não vai pronunciar esse C no final. Como, na expressão, faire quelque chose de dire quelque chose de but en blanc. Dire significa dizer, faire significa fazer quelque chose, alguma coisa de but en blanc. But é um objetivo, né? Inclusive, os franceses são o gol do futebol de but também. But Então, você vai dizer ou fazer alguma coisa do objetivo em branco. Ou seja, você vai fazer ou dizer uma coisa sem se preparar. Do nada. Do nada. Sem preparação. Sem preparação. Por exemplo, on a fait cette video de but en blanc. Ele está dizendo a gente fez esse vídeo assim do nada. Não é verdade. A gente preparou esse vídeo, a gente sabe que esse vídeo é importante para você, mas aqui é só o exemplo. fazer algo de but em blanc. Fazer alguma coisa assim do nada. E teve ideia e fez em ... AVOIR LA DALE Você sabe o que significa essa expressão francesa? É ESTAR MORRENDO DI FOMME LES TORTU ON LA DALE JÉ LA DALE E TOI TU A LA DALE? Estar com o estômago cheio de novo. JÉ L'ESTOMAC NOUÉ ANTES UMA PROVA PASAM VOCÊ VAI PASSA O VESTIBULAR JÉ L'ESTOMAC NOUÉ Será que é uma dor de barriga? Será que é uma dor de estômago? Será que é um estresse? É Isso. JÉ L'ESTOMAC NOUÉ Eu estou com estômago cheio de NOV. L'ESTOMAC 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 significa ÊTRE STRESSÉ AVOIR PEUR É tipo esse sentido de medo. AVOIR PEUR Entre o medo e o estresse. Ou seja AVOIR PEUR É TER MEIDO Então aquele estresse de angústia de medo e tudo mais. Então aqui JÉ L'ESTOMAC NOUÉ Lembrando que a expressão é básica para depois você transformar como quiser É AVOIR L'ESTOMAC NOUÉ É E Ele escreveu JÉ porque É EU TENHO NÉ Aqui a expressão é TER o estômago cheio de NOV. E acho que Então acho que eu já sei qual é É A CEREJA NO BOLO E CERRISA SUR LE GATEAU Exatamente Parabéns Roberta Merci Então GATEAU é BOLO Então é A CEREJA DO BOLO E para mim A CEREJA DO BOLO significa algo que é o supra sumo aquilo incrível que veio para completar o pacote Exatamente o detalhe que faz a coisa maravilhosa Né Ter a cabeça sobre os ombros E o que significa essa expressão exatamente em francês É 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 Em português Eu acredito que é ter a cabeça no lugar Ok Porque qual é o lugar da cabeça é em cima dos ombros Na verdade é em cima do pescoço mas o pescoço está em cima dos ombros Né Então presta atenção aqui na pronúncia sur faz a boca do u e fala aí significa simplesmente ter a cabeça no lugar pensar no que vai fazer Preto 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 em francês é noir noir como na expressão broyer du noir broyer broyer du noir Broyer o que é que é tipo amassar é é é é tipo amassar destruir quando você faz a caipirinha sabe exatamente pega a caipirinha você faz assim pra né amassar triturar o limão junto com ai que delícia me deu saudade agora de caipirinha então isso é broyer ou é é é é o que significa broyer du noir significa pensar em coisas negativas ou seja é o contrário do la vie en rose broyer du noir se penser a de choses negativas pensar em coisas negativas salua francesado salua francesada você sabe o que significa a expressão em francês avoir la grosse tête avoir la grosse tête quer dizer ter um cabeção ter ou cabeção significa uma pessoa que se acha sabe aquela pessoa insuportável que acha que é superior a todo mundo e tudo que ela faz é melhor essa é a pessoa por exemplo aquele colega de trabalho que tudo que você faz ele acha que não é bom porque o que ele faz é melhor o projeto dele é melhor do que o seu e lá la grosse tête e lá la grosse tête você conhece alguém que tem la grosse tête coloca aqui nos comentários por favor sem colocar o nome pessoal hein não vamos crer quer dizer as paredes tem ouvidos faz a boca do u e fala aí significa tanto muro que a gente usa que é muro exterior da casa como também parede dentro da casa então as paredes um desorreia tem orelhas tem ouvidos e o que isso significa acho que como é português né que uma conversa privada talvez vai ser ouvida atenção os muros tem ouvidos não fale alto porque as vezes você quer falar um segredo falar mal do vizinho e o vizinho tá aqui ouvindo você ouviu 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 você não vai pronunciar ICS um radii rabanete um radii e aí a expressão é de plus avoir um radii de plus avoir um radii literalmente não ter mais nenhum rabanete ou seja não ter nem mais um centavo rabanete é barato né quando tá na época é barato ou seja se você não tem nenhum rabanete quer dizer que você tá mal das pernas mas você não tem nenhum centavo no bolso essa eu acho muito feia avoir d'autres chás a fueter avoir d'autres chás a fueter horrível essa expressão a gente não concorda porque é horrível porque é horrível porque isso significa ter tá avoir ter outros gatos d'autres chás para o que é isso eu não quero dizer e chicotear ter outros gatos para chicotear quem é que vai chicotear o coitado do gato gente pelo amor de Deus não conheço a origem dessa expressão nem quero conhecer não quero conhecer mas o que significa o que significa é avoir d'autres choses a faire de plus important ou seja ter outras coisas para fazer que são mais importantes então qual é essa expressão que usa nariz e figura é uma expressão significa é óbvio é óbvio então palavra por palavra isso significa se a se voar isto se vê vê-se certo como que significa como então isto se vê como o nariz le ne au milieu de no meio de de que? la figure ou seja isto se vê como o nariz no meio da cara ou seja é uma coisa óbvia que no meio da cara todo mundo tem o nariz né ou quase todo mundo então o sinônimo seria c'est évident c'est évident é óbvio c'est évident il nia pas ancha il nia pas ancha il nia pas ancha significa não tem nenhum gato como assim não tem nenhum gato? il nia personne il nia personne tem ninguém il nia il nia personne não esqueça esse n apóstrofo il nia personne il nia pas ancha e aí corretamente como a Emílio falou não é pra esquecer esse n apóstrofo mas no francês da vida real você vai ouvir isso em filmes você vai ouvir isso na vida real e se você falar sem o n você vai ver que vai parecer muito mais fluido certo? então os franceses cortam esse n na língua falada il nia pas ancha il nia pas ancha il nia personne il nia personne você pode ouvir isso ou seja eles cortam não só o n mas também o il jeter un cu d'oeil que negócio esquisito jeter peraí jeter un cu d'oeil jeter é jogar un cu seria um golpe uma pancada então un cu d'oeil então eu vou jogar uma pancada de olho isso significa dar uma olhada rapidamente dar uma olhadinha dar uma olhadinha quer dizer você pode dar uma olhadinha aqui eu estou falando informadamente porque eu estou falando com meu marido eu não preciso chamar ele de voo você pode dar uma olhadinha? sim eu posso dar uma olhadinha a expressão inteira é ramener ramener sa fraise ramener sa fraise ramener sa fraise ramener significa trazer 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 o seu morango o que você acha que isso significa? trazer seu morango será que é para fazer um pique-nique? não e o que isso significa concretamente? é se meter onde não é chamado eu ia falar em francês e se mêler des affaires des outros se mêler des affaires des outros se mêler des affaires des outros significa então se misturar nas coisas nos assuntos dos outros ou seja você se meter onde não é chamado onde não é chamada ou seja ramener sa fraise é isso que significa essa expressão palavra por palavra literalmente é falar francês como a vaca espanhola mas o que é isso na verdade é falar francês errado falar francês tão mal que a pessoa não entende o que a pessoa está dizendo e você não fala francês como uma vaca espanhola e você não tem e você não tem Metre l'eau à la bouche significa colocar né Metre que é pra você que está começando talvez um pouco complicado mas tem que forçar esse Rzinho aqui talvez doa na sua garganta Metre Metre colocar l'eau à la bouche colocar água na boca Doner envie Doner envie Geralmente é ligado à comida né Dar vontade Abre o apetite né Isso mesmo Doner envie É o que Emilia? Doner envie e dar vontade Quer dizer parece apetitoso parece gostoso tá E aqui é Doner envie se você quiser ser mais específico é Doner envie de manger dar vontade de comer certo É assim que eu digo? É isso mesmo Ou Depende de como ça met l'eau à la bouche Isso dá água na boca É isso mesmo Olá franceses Olá Hoje você vai aprender uma inspiração bem esquisita Por exemplo Vou dar um exemplo primeiro Nós nos vemos em C4 Nós nos vemos em C4 Ok Nós nos vemos em C4 O que significa isso? Nós nos vemos qualquer dia desses Você não está precisando o que eu digo exato que você vai ver Nós nos vemos 1 2 C4 Nós nos vemos em C4 Salut Nos vemos em C4 Anc4 Sé partir mon kiki Como? Sé partir mon kiki O que isso significa em francês? Literalmente seria Vamos Meu pinto Mas De verdade O que significa essa expressão francesa? Sé partir É Vamos E aí o pessoal fala Mon kiki Para fazer a rima com sé partir Não é uma coisa feia de se dizer Não As pessoas não vão se sentir ofendidas se você disser isso É só uma maneira engraçada de dizer isso Geralmente em família Entre amigos Sé partir mon kiki Quando você vai pegar o trem O carro Sé partir mon kiki Sé partir mon kiki Ou para vacances E também você pode falar Você está pronto para aprender francês? Allez Sé partir mon kiki Sé partir mon kiki Vamos E se você gostou desse vídeo Você vai amar o material que a gente preparou para você começar a falar francês em sua mente 10 dias E o que é esse material É um mini curso gratuito com 10 vídeo-aulas Mais o guia a francesados com 7 passos para aprender francês E como é que faz para ter o seu Basta clicar no izinho Deixar seu e-mail Apertar o botão e você vai receber todo esse material na sua caixa de e-mail Também Se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu gem Seu gem Seu like embaixo do vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau